Olá amigos do blog Construído com Blocos de Cimento, muito obrigado por seu acesso. Bom, voltando a falar do tema Formas Manuais para Produção de Blocos de Cimento, eu agora apresento a forma recém-adquirida da Uzimac. Já produzi bloco há 25 anos atrás, eu tive fábrica de bloco, tenho bastante experiência com a produção de blocos e eu produzia manualmente. E hoje, voltando a construir, dessa vez a minha casa, eu resolvi construir, produzir os meus próprios blocos na hora de folga, enfim, fazer essa economia. Que inclusive sugiro a você que quer construir sua casa, que quer construir, que quer fazer um pequeno negócio, é uma maneira de você ganhar um dinheiro. A construção civil sempre foi uma maneira de quem tem coragem de trabalhar ganhar dinheiro. A proposta de produção de blocos de cimento é muito interessante, até porque hoje em dia, através da internet, você tem um apoio fantástico, que na minha época não tinha. Eu descobri tudo, sabe, aos poucos, experimentando, pegando informação comum, algumas informações erradas, outras certas, e tive sorte de encontrar pessoas que entendiam do assunto, entendiam da produção de bloco, mas isso foi muito difícil, foi preciso viajar, hoje em dia você, através da internet, você tem aí o site dos produtores de cimento. O que você procurar de informações sobre esse tema na internet, você vai encontrar. E mais um aliado seu, que pretende construir, que pretende produzir blocos, é o meu blog Construindo com Blocos de Cimento. Eu abordo especificamente este tema, porém outros temas serão abordados também no blog, dependendo da sua pergunta, dependendo da procura. Muitas perguntas começaram a surgir. Então eu resolvi adquirir uma forma de uma empresa conceituada, que eu vi lá na internet, que eu não conhecia, e aí resolvi clicar no que eu achei mais confiável, e achei a Usimac. Fiz o pedido, paguei, num primeiro momento para mim está 100% aprovado a parte do venda, o pós-venda, o acompanhamento que eles me deram, a assessoria, quando a forma chegou aqui no Rio de Janeiro, eles ligaram para mim, informaram que a forma já estava lá, então perfeito, o atendimento em termos comerciais, a empresa é 100% segura, você pode clicar, comprar, ponto. Agora vamos para a prática. A forma chegou. E aí eu fui para uma primeira inspeção visual. A princípio, a forma é muito bonita, muito resistente, os cones internos são bem firmes, diferente da forma anterior, a chapa é de uma espessura que inspira bastante segurança. As medidas internas são padrão, perfeitas. O funcionamento da forma é muito interessante. Ela tem duas peças. Uma delas é essa peça metálica que se encaixa dentro da forma. Você vai encher a forma com a massa. Vai socar, depois vai virar com um certo cuidado e desenformar o bloco. Quando você puxa, a primeira peça, ela fica, aquela peça interna, ela fica junto ao bloco. E aí você tem que ter um certo cuidado, vai fazer esse movimento aqui abrindo, espaçando um pouco, para que ela se abra, e aí você desenforma, puxa com um certo cuidado para não bater nas paredes do bloco, e desenforma o bloco. A princípio seria isso. Porém, um detalhe, essa alça que me pareceu excelente, você tem uma firmeza maravilhosa para o trabalhador segurar ali e trabalhar o dia inteiro. Visualmente eu já identifiquei um pequeno problema. A minha mão, que nem é das maiores, o meu dedo, ele fica preso lá na forma. A distância entre a parede da forma e a alça é pequena. Você vê que eu já prendo o dedo aqui. Agora vamos para o teste prático, lá na obra. Só que antes de começar, essa famosa frase, mãos à obra, funciona muito bem. Mas nunca ponha a mão na massa. Quem fabrica bloco manualmente, precisa muito das mãos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é proteger as suas mãos. Está cheio de vídeo na internet aí, das pessoas fabricando bloco, passando a mão no cimento, socando com a mão. Isso não existe. Quem fabrica bloco, quem tem experiência de fabricar bloco manualmente, sabe que você não pode tocar no cimento. O cimento, ele destrói sua pele. Você trabalha um dia manuseando o cimento, no outro dia você não consegue trabalhar porque as suas mãos estão todas cortadas. Aí você vai ter que esperar se recuperar para voltar ao trabalho. Então, se você não quer desistir no primeiro dia, primeiro porque dói muito os ferimentos causados pelo cimento. Eles são muito dolorosos. Então, a primeira coisa, proteja as suas mãos. Existem essas luvas de pano que são excelentes, super aderentes, porém, elas não são impermeáveis. Então, você começa a trabalhar com essa luva aqui, daqui a pouco ela está ensopada com o seu suor, com um pouco da água do cimento. Isso vai formando um líquido que vai corroer sua mão. Então, o interessante é você ter luva de pano para absorver o seu suor e depois uma luva deste material aqui, que se vende em qualquer casa de material de construção. Aí sim, suas mãos estarão devidamente protegidas para o trabalho. A princípio, isso aqui vai ser um pouco difícil para você manusear a forma. Mas é só no começo. Você logo vai se acostumar e no outro dia suas mãos estarão perfeitas para você continuar o seu trabalho. Bom, e agora vamos ao teste prático da forma Usimac. Uma forma de bloco simples, manual. Para esse teste, eu fiz um traço pequeno, por isso que eu vou usar a colher. Mas, num traço maior, já produzindo os blocos, você pode simplesmente encher esta forma com a pá. Então, com duas pás cheias aqui, você já vai encher a forma. Depois é só compactar o bloco e despejar. Isso vai te dar uma produtividade bem maior, uma agilidade bem maior. Vamos ao primeiro passo. E aí você vem, soca um pouquinho aqui. Não precisa ser demais. A própria colher tirou o excesso. Vamos desenformar o bloco. É sempre importante que o local onde você vai desenformar esteja limpo. Livre de pedras. Coisas que possam desestabilizar o bloco. É sempre bom bater um pouquinho aqui. Este vai ser o primeiro bloco com esta forma. Dá uma forçadinha do lado aqui. Outra dificuldade que se tem é na hora de tirar esta parte aqui. A mão não encaixa direito quando você está com o ovo. Se essas bordas forem um pouco maiores, esta dobra mais para cá, de forma que eu pudesse apoiar a minha mão aqui de cima, seria melhor. No entanto, eu não consigo encaixar bem a mão com a luva aqui. Eu tenho uma dificuldade para remover esta peça aqui, que pode quebrar o bloco. Mas se conseguir tirar. Bom, depois de inúmeras tentativas, aqui tem alguns blocos antigos. Feito com outras formas, estes mais deformados. Os que eu tentei fazer com a forma Osimac, ainda não estão aqui, foram poucos também. A forma, num primeiro momento, ela se apresenta muito bem, mas no funcionamento deixa muito a desejar. O que que acontece? Essa peça interna, ao entrar na forma, ela entra justa. Ou seja, ela é feita milimetricamente para caber aqui com pouquíssima folga. No que você enche isso aqui de massa, ela se abre. Logicamente, existe uma pressão para fora. Essa pressão junta-se a algum resíduo de massa que possa ficar entre a parede da forma e esta peça. O que que acontece? A forma simplesmente trava. Você não consegue desenformar o bloco. Já passei óleo, já tentei de todas as maneiras. Não consigo tirar uma produtividade com esta forma também. Então, para mim, a forma não aprovou. Como consumidor, como produtor de bloco, eu não recomendo e nem compro esse modelo. Para não ser leviano, eu estou fazendo vários testes de todas as formas. Mas uma forma de blocos, ela tem que funcionar de maneira muito simples. Quer dizer, encheu, compactou, desenformou. Não tem mistério. Você faz isso milhares de vezes. A produtividade de uma forma, ou se você for fazer manualmente, você tem que fazer no mínimo um bloco por minuto. Essa aqui, eu estou levando mais de dez minutos. O bloco cai, não sai perfeito. Quando você compacta, soca demais, ou seja, três, quatro vezes, que não é demais, o bloco fica mais preso ainda. Se você socar de menos, se você compactar de menos, o bloco desenforma facilmente. Mas aí, ele cai, porque ele não está bem compactado. E não existe também uma medida. Se essa forma necessita de alguma medida de compactação, de massa, enfim, algum método especial, não acompanha nenhum manual de instrução. Eu acho que a empresa poderia fazer um vídeo ou um manual com alguma instrução para que o cliente não comprasse e tivesse mais um trambolho de ferro guardado em casa. Esse é o terceiro que eu estou colocando lá no meu laboratório. E vou testar mais algumas formas até achar a forma ideal. Se você pretende fazer um videoteste da sua forma de bloco ou de qualquer outra ferramenta que você queira, por favor, entre em contato comigo. Eu vou até a sua cidade ou você me envia a sua ferramenta. Depois do teste, do videoteste produzido, nós enviamos de volta a sua ferramenta, a sua forma, seja lá o que você queira testar aqui comigo. Produzimos um vídeo profissional do seu material, da sua forma, para que você possa tanto divulgar e também aprovar. Eu vou fazer esse videoteste como consumidor. Então, eu vou estar ali mostrando de todos os ângulos o funcionamento, o pleno funcionamento da sua forma de bloco, da sua ferramenta, enfim. Então, se você tem confiança no seu produto, entre em contato conosco e eu vou produzir um vídeo profissional da sua forma, da sua ferramenta, para que você possa aí divulgar na internet, na televisão, aonde você quiser. Entre em contato através do endereço que aparece aqui na tela. Eu sou o J. Lucena e estarei aqui à disposição através do e-mail e dos contatos que aparecem no blog e aqui na tela neste vídeo. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo encontro aqui no Construindo Com Bracos. Tchau! 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 Tchau!